Almir Costa está ao vivo agora direto do estádio Serra Dourada, não é isso? Almir, qual a informação que você traz pra gente agora? Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Meio Dia. A gente está aqui pra falar da final da Copa do Brasil. Por quê? O Flamengo pode perder o mando de campo do último jogo da final lá no Maracanã por causa do incidente que aconteceu aqui no dia 30 de outubro no jogo contra o Goiás. Aos 43 minutos do segundo tempo, torcedores do Flamengo aqui no estádio Serra Dourada acenderam um sinalizador. Isso é proibido pelo estatuto do torcedor e o time pode ser punido com perda de mando de campo por causa disso. Nós temos, inclusive, imagens aí de um pedido de instauração de inquérito policial feito por advogados contratados aqui em Goiânia pelo Flamengo para investigar essa conduta. Dois torcedores da torcida organizada Raça de Brasília são investigados por serem, talvez, os responsáveis por terem acendido esses sinalizadores. A Lohane de Alcântara já foi identificada e tem um outro rapaz também que a polícia ainda vai tentar investigar. O Flamengo está se cercando de todas as possibilidades pra, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não perder o mando de campo lá no Maracanã no jogo da grande final. Eu estou aqui com o delegado Valdir Soares, que é quem vai investigar o caso. Esses torcedores são, inclusive, de Brasília, de outra jurisdição. Qual que vai ser a investigação? O que o senhor vai fazer pra poder identificar esses torcedores? Boa tarde a todos que nos assistem. Nós iniciamos já um trabalho de investigação. Já temos algumas linhas. Nós temos utilizado todos os meios sociais e também a autiva de algumas pessoas que podem nos levar a esses torcedores. Sem dúvida, é uma punição exemplar que a CBF traz aos times, punindo o clube. Porque, em regra, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário têm mantido essa impunidade. E que tem acontecido esse vandalismo, não apenas nos estádios, mas em outros locais, em pontos de ônibus, em terminais. Então, é importante a punição. Mexer no bolso do time e também com o mando de campo. Que consequências pode ter pro Flamengo? Uma vez que tudo indica que nos bastidores estão tentando se resguardar pra usar isso como prova, inclusive, no STJD. Sem dúvida. Essa é a principal artimanha que eles estão utilizando neste caso, pra manter. Porque a decisão da Copa do Brasil seria no Maracanã. E então, o time perde semana de jogo. Perde toda a sua torcida. Acreditamos que em outros locais também vai ter. Mas perde ali o valor que está cobrando de ingressos. Então, realmente, é uma punição exemplar. E eu acho que é um exemplo para o país e para os demais clubes. Há poucos dias, o Goiás sofreu uma punição de três jogos, que poderia custar a classificação nele. Graças a quê? A um pequeno bando de torcedores que continuam querendo ser violentos e agir contra o estatuto torcedor. Então, a punição vem em boa hora. Pra gente encerrar, delegado, o que vai acontecer com esses torcedores se eles forem punidos? Uma vez identificados, serão punidos. A pena pode chegar até dois anos de cadeia. Mas, na verdade, o grande prejudicado é toda a grande torcida do Flamengo. É a sociedade brasileira.